e aí irmão beleza na paz cara deixa eu falar para você o vídeo lá bom bom hein mano é mesmo é mano foi sucesso eu falar para você entra aí que eu vou levar você embora vou levar você no mercado fazer uma compra para você levar na sua casa fechou verdade verdade entra aí mano entra aí que você vai mesmo aí ó já vai descansar entra aí aí ó entra aí beleza aí ó tá famoso hein mano ele vai levar ele agora fazer uma comprando para minha família lá vamos ver se minha vozinha vai ficar feliz comigo é isso aí agora fica no vídeo aí gente não é que tá saindo agora vai abrir o semáforo vou ter que colocar o cinto aqui não vou poder gravar muito mas a gente vai conversar na hora que não chega lá fechou fechou esse mesmo rapaziada acompanha o vídeo aí não sai dele que vai dar bom hein vamos lá gente aí gente ó chegamos no mercado vamos aqui bora lá rapaziada vamos entrar lá agora fazer uma comprinha para ver o que vai dar hein vamos lá comprar comprar um arrozinho comprar um feijãozinho quantos irmãos você tem mano eu tenho uma irmã e uma sobrinha elas moram lá com vocês quantos anos elas tem minha irmã tem 22 minha sobrinha tem dois anos dois anos comprar uma coisinha para ela para dar o ninho comprar uma misturinha vai ajudar sua avó sua avó como é o nome da sua avó eugênia eugênia vamos lá conhecer ela ó beleza fechou vamos lá a gente acompanha aí que ainda vai para o mercado agora vamos lá bora e vamos começar pelo arroz feijãozinho óleo pelo básico e aí vamos lá tá precisas mão hein mano rapaziada tem uma massacrota aqui e aí e aí e aí e aí Maravilhoso Vou pegar um macarrão aqui Obrigado, minha irmã gosta Aí, ó Vamos fazer um pouquinho Obrigado, né? Esse daqui vem de criança, mas não esquece Que tá aí, rapaz Fala, irmão, obrigado Olha, ó Bora sim Aí, ó Vou pegar dois Aí, ó Comer com pão? Comer com pão, tá ligado Aí, rapaziada, ó Comprou bastante coisa lá, hein, mano Tem mais coisa no carrinho lá Aí, rapaziada, vamos sair do mercado Agora, né, vai lá fazer a entrega pra minha avó Vamos ver se ela vai ficar feliz, hein Aí sim, nem esperava que acontecesse hoje O que você? Nem esperava, pai Não esperava Caiu do céu uma oportunidade dessa Aí, rapaziada, só agradeço mesmo de verdade Tá ligado por tudo aí que vocês fazem por mim O que vocês estão fazendo por ele aí Mas, rapaziada, comenta, deixa like aí Tamo junto Vamos lá Pode puxar as coisas aí, pai Ó, gente, agora vai levar lá na casa dele, ó Moleque tá feliz Tá caro, muito feliz E é isso, gente, ó Bora lá Pode guardar aí, pai Aí, gente, ó Marcha Pegou, não esqueceu da Nutelinha, né? Obrigada, né, pai É isso aí, amor Aí, rapaziada Bora Terminamos de guardar os bagulhos Agora vamos guardar o carrinho ali E vamos lá entregar pra minha avó Aí, ó Esquece, pai Aí, rapaziada Chegamos na casa dele Aí, agora só chamar a vovó Vim buscar as coisas aí Merecedor, meu nome Viu? Chama lá Chama lá Vamos descer as coisas aqui pra ele Olá, tudo bem? Como tá a senhora? Tá bem Prazer, viu, Elias? Aí, ó Comprou umas coisinhas pra senhora ali Pra ele Seu neto Gravei com ele Menino bom, viu? Menino bom, viu? Aí, ó Só descer as coisinhas agora Minha avó aí, ó Tá ligada, rapaziada Vou entregar aqui os bagotelos agora Aí, ó Esse não é Porque eu criei desde pequenininho também É, viu? É um homem, viu? Aí, ó Graças a Deus Meu filho é esse Bastante coisinha aí, ó Obrigado, Igor Ah, que bicha Muito bom trabalho Obrigado, Igor E crio essa aqui também Como que é o nome dela? É Isis Isis Aí, ó Graças a Deus, né, filha? É muito feito pra mim, vó É? Ele comprou Ele comprou doce pra você Comprou doce? Olha, filha Olha, o que eu te trouxe pra você Isso aí Esse menino desde pequeno Nunca me deu trabalho Nunca deu trabalho pra senhora? Verdade Esse menino aí é uma bênção Desde pequeno Ele contou que eu fiz um vídeo com ele Que encontrei ele lá no serviço dele E o vídeo dele viralizou Milhões de pessoas viu ele Agora ele tá sendo conhecido Muita gente conhecendo Conhecendo ele pra rua Né, pai? Nunca Nunca me deu trabalho Ter que sair de noite Procurar ele Sempre da noite ele tá em casa Não é porque a neta é meu, não Mas graças a Deus Eu tenho muito orgulho dele Ah, que legal Aí, ó Cara, isso daí Isso daí que ela tá falando aqui Acho que é melhor que tudo, sabia? Falando que tem Que tem orgulho da pessoa É melhor que Qualquer coisa que Você possa imaginar, sabia? Isso não tem preço Se ele chega de manhã Eu não tenho dinheiro Pra comprar o pão Porque eu tenho bastante Ele deixa o dinheiro Nem que seja 5 reais Ele deixa o dinheiro Ele deixa o dinheirinho Aí hoje a gente vai folgar, hein, mano Hoje Hoje esquece Semáforo, viu? Aí, ó Tá bom, a gente tá esperando aqui Eu criei 10 10 filhos 10 neta Ah, 10 neta E filhos? 5 filhos Eu tô aqui, graças a Deus Tô aqui firme Pode estar criando mais essa E se Deus quiser Deus vai me levar Na hora que eu vou pedir por Deus Mas ainda vou criar ela Com certeza Vai ver ela de maior Vai ver ela casando É uma belezinha Aí, ó Deus abençoe, viu? Deus abençoe Amém Moleque, bom E é isso aí, gente, ó Nós não conhecia a avó dele Acabou conhecendo a avó dele Uma pessoa, dá pra ver Com uma pessoa de bem De coração bom Se eu chegar e ficar doente Ele me leva no médico Ali, ó Ele vai comigo Ele não ouça, né? Que de vez em da noite Eu vou sair, né? Não Ele me leva no médico Tá junto, tá junto Ele vai me levar Você tem noção Quantas pessoas vai ver Você falando isso Que tem orgulho dele? Ah Eu tenho muito orgulho desse neto Aí, cara, ó É tudo pra ver Falei pra vocês, rapaziada Vai ver daí, ó Tipo, a gente tem que ser um exemplo Pra nossa família, rapaziada Tipo assim, tudo que não Fazer pra nossa família, rapaziada Tá ligado? Vai subir de nível, mano Só basta ter isso aqui, rapaziada Do amor de família, mano Vai, eu quero um abraço De vocês dois, então Aí, ó Que benção Menino bom É isso aí, cara Não tem nem o que falar, cara Não tem nem o que falar Não tem nem o que falar É impressionante, mano Que muita pessoa vai ver Não vai me acreditar, mano Mas é nóis Tômos juntando É isso aí Porque esse tempo, rapaziada Essa história vai subir Vai conseguir estar ligativa Num pouco, hein É isso aí Gente, vocês viram o Igor Conheci ele Foi ontem e ontem, né O vídeo que a gente fez Na sala trabalhando Na General Carneiro, né Gente, vocês viram o Igor lá Deixam uma gorjeta pra ele, tá Deixa uma gorjeta pra ele E, cara Me surpreendeu mesmo Sua história Não conhecia a sua avó Acabei conhecendo hoje E dá pra ver Que é uma pessoa que tem Uma pessoa que tem a presença De Deus Dá pra sentir isso, né Eu tenho certeza Que esse vídeo aqui Vai alcançar muitas pessoas Gente, é Cara, você tem fix? É e-mail? É celular É celular? Pode falar, cara Fala, pode falar Vamos colocar seu fix Gente, quem está assistindo Esse vídeo e quiser Tá ajudando essa família aqui De repente realizando Um sonho deles aí Eu não sei qual Tá o sonho deles Mas também Nem vou perguntar Se vim dinheiro pra eles É vocês que vão estar ajudando E... Pode falar seu fix Das pessoas Se ajudaram É 15996019559 Rapaziada É Catlin, Lima e Belo Ó, gente Beleza O fix Ele tá aqui na tela É... Tomara que esse vídeo Alcança muitas pessoas E venha muitas ajudas Muito, muito, muito mesmo Espero que esse vídeo Alcança mais pessoas E eu tenho certeza Que essa história aqui Vai ficar gravada No meu canal Entendeu? São poucos vídeos Assim que eu faço E eu gravo todo dia Já são 3 anos e meio E o vídeo assim Pegar assim e tocar Assim, entendeu? A purêza É algo... Algo surreal Entendeu? Eu tenho certeza Que isso aqui Vai ficar gravado No meu coração No meu canal Entendeu? Fechou? É isso aí, gente Espero que vocês Tenham gostado dessa história Deixa seu like De seu comentário Comenta de felicidade Se você assistindo esse vídeo E é isso Beleza? Tá ligado, rapaz É igual eu falei lá, mano Foi o Rebeio, tá ligado? Eu vim da favela Também pô, do seu Rebeio Muito, rapaz É bem isso daqui, amor Humildade, pô Tá ligado? Nunca esqueça É nós que estamos juntos aí Tá ligado? Vamos dar um tchauzinho lá? Tchau Dá um tchauzinho lá Tchau Dá um tchauzinho lá, bebê Tchau